E aí, seus Instagram, Facebook e WhatsApp fora do ar, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, motherfucker, e vai começar aqui o Reação Análise, trazendo aí um dos sons, um dos discos mais esperados do ano aí. Jonga, Deus e o Diabo na Terra do Sol, participação do Felipe Hatch. Agora vai! Essa daqui vai ser a que eu vou fazer, mas saiu o disco que se chama Ladrão, o bagulho deve estar doido. Já escutei algumas faixas e deixei essa pra escutar agora, demorou? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Me siga aqui no Instagram, porque o moleque é desenrolado, você tá ligado, certo? A vinheta em breve vai ficar pronta aí, porque esse vídeo aí eu vou usar pra mandar lá pro Vinícius lá, demorou? Tamo junto daquele jeito, deixado para a sincronia primordial. Esse é um dos feats que a galera mais tá comentando, que mais tá esperando. E todo ano, né, os dois últimos anos, o Jonga lançou um disco que marcou o rap nacional, se não foi o melhor, tá ligado? Foi um dos melhores, se não foi o melhor. Muita gente considera como o melhor do ano passado e do retrasado. E esse aqui tem tudo pra ser também, certo? Vamos ver agora. Vou deixar alto para a sincronia primordial. E é isso. Um, dois, três e... Mano do céu! É que eles têm medo do novo A chama que acende o farol Seremos Deus e o diabo na terra do sol Na terra do sol Obrigada, senhor! Mano do céu! Obrigada! Obrigada! Continuo inovando, artista revelação de todo ano Sempre que abro minha boca eu faço história Não pagam pelo show e sim pelo que eu represento Cê me entende mano? Dispenso fama, like o que vem com o poder do Mike Relações tão sinceras quanto a existência do Mickey Agora me surgem garotas tipo a Miley Que antes tinham nojo, drible igual o Piquet Tô no pique, o Brasil que eu quero é o Brasil coqueiro Praia, ganja, família, pé e sonho de vagabundo Dizem que só falo das mesmas coisas É a prova que nada mudou, nem eu nem o mundo Minha mente é indecifrável, eu funcionei, cifrão e cifras Cipão, sinatra, alucinado pelo que a liberdade oferece As grades prendem homens, não ideias E a ideia certa, chefe até nas ruínas florece Foi nessas que eu fiz minas, deixa de ser a terra Do pão de queijo e vira terra do chonga Gostoso igual, se sinta mais diferença e ego De vaidade ou morra tomando no cu Idolatrando o próprio pau Dessa cena todo mundo é bandido Mas quase ninguém pegou no revolver De fanbanks aqueles menor que pagam na net Querem ser de caixa Mas nunca fizeram um meia nove Até hoje esses caras falando de concorrência Mas como se jogamos divisões diferentes Sutil da rima tem destinatário Já que vocês se escondem, as suas nem tem remetente É, tamo coberto de lama Perguntando quanto vale os preços nessa plateia Eu te digo que poucos vilam Vilão fudeu já Que mera idocracia pra pobre É só se a frase for morreu Porque mereceu Yeah, garota não temo novo Eu quero ser seu anti-herói Vamos comprar uma casa na área dos boy Na área dos boy Vez, na área dos boy Eu vou renascer canudos Exército, se vai, se curvarão Quando querem novas ideias Me procuram, então me chame Antônio Conselheiro Ando reto, não na curva, varão Ele morreu sonhando que jogava bola Mas na vida real lançava granada Atacante de um time onde geral é farsa Chão de terra e nem profissional Vai pra quarta gramada Ela disse que eu sou o maior homem do mundo Mas isso que me mata é tão pequeno Olha o tamanho de uma bala Não é sobre o que se recebe Sim sobre o que se devolve Não adianta inspirar a vida Se você inspira, fala É que eles têm medo do novo A chama que acende o farol Seremos Deus e o diabo Na terra do sol Na terra do sol Liberia-se Na terra do sol Várias punch, hein? Nossa senhora Deixa eu bagunçar se eu lê sol Seremos Deus e o diabo Na terra do sol Na terra do sol Liberia-se Na terra do sol Objeto voador Enigmático Indecifrável Dando nó no ouvido Pequi, ovni Olini Baixo santo, nego Pra contribuir Sou O bom malandro Que tu pode ouvir Minha fonte é transparente Ela é jazz com trem Não trem Não trem Bala Feito Friend Rato incrédulo Esse é meu pique Eu ando Prático e técnico Feito Titi Fumando Fumando Hatch Pra matar o Ted Eu voltei Sandy Que é nérdico Feito Felipe Flow Jazz do rap É o funk Em qualquer parte Cheque Depois mate Nós vive Forte Se não A bad Bate Ela é gostosa pra caralho E nossa foda é ótima Nota real e bizarro Eu sou a própria arte A mente Mente Não seja a mente Use a mente Use apenas Use AK Felipe Sraivada Pairapapapapapapá Pra ricar as unhas Eu vim alicate Literatura utópica Livre Um libertino de Sade Ouvindo xadê Cigarrinho com mate Nasce Mais homem bomba Quando a polícia invade Uoui Quando a bunda dela Reflete a minha ambição A minha ambição Favela é o sertão Cadete é o sertão O mundo é o sertão Tá certão Comunismo imaginário no capitalismo real Esquizofrenia geral numa matemática louca Esquece qualquer aspecto político-teórico Porque é na moral Na prática a teoria é burra Eu faço parecer fácil Porque sou o primeiro diabo Muito antes de Baco Punhos cerrados pra não cerrar o pulso Nigo, eu distribuo instinto coletivo Avulso no espaço Não é Eduardo e Mônica É Brumadinho e Mariana na lama Indecência por grana Aonde quem pensa apanha Foda-se o capitão, eu general O amor é o mais alto grau da inteligência humana Caralho, é enviado Essa ópera, moleque Cê é louco? Que isso, meu parça Quanta rajada Ladrão Muito bolado Ceia Salve não cezão Meu parceiro Que pesado, família Muito sinistro Obviamente Vou escutar mais algumas vezes E fazer aquela análise lá Demorou E aí, jovens A frente do tempo Já fiz aquela análise Vamos que vamos O audiovisual, família Ainda não teve videoclipe Provavelmente os videoclipes virão depois Mas Eu quero conversar Aproveitar esse espaço Pra conversar sobre a capa do disco Tá ligado? Simbolizando O que um ladrão Na concepção dele Teria feito Que é no caso Roubar o que lhe foi tirado Tá ligado? Todo ouro ali de volta Na mão direita E na mão esquerda A cabeça do membro Da Koclus Klan Se você não sabe Procura aí KKK Que você vai saber Não são potássios Meu irmão Ele explica mais um pouco Do conceito Do ladrão No final da faixa Hatch Trick Que eu já ouvi Já Tinha ouvido antes E a ideia da capa Foi do Jonga É E quem fez a produção Da capa Foi a Nicole Balestro Bruna Serralha E Álvaro Benevente Aí salve salve Tamo junto e misturado Aí certo Uma senhorinha ali Simbolizando A mãe dele Tipo Trazendo de volta O ouro pra família E essa é a ideia Principal que eu captei Se alguém tiver Alguma outra ideia Deixa aí Nos comentários Que eu aprendo com você Vou dar uma lida depois Demorou? Mano Audiovisual né mano Aí a capa do bagulho Se mistrou O instrumental Beat do Fritz Tem um sax Muito maneiro Tocando nisso aí Tá ligado? Achei Mano Pesada a bateria Mano Tem uns Hatch sinistro Achei que combinou Com a faixa Esse tipo de bateria Que escolheram Foi comproduzida Pelo Coyote Tiago Braga Meu irmão E a mixagem Masterização Provavelmente foi do Coyote Também Porque ele costuma fazer Os do Disco do Jonga Pesado Tá batendo bonito Interessantemente Demorou? O verso de destaque Família Vocês vão ver Na rima de destaque Depois Que o Jonga Lançou uma sequência De punchlines Que eu achei da hora O hat veio Mano Foda Muita melodia Flow diferenciado Uma cadência Absurda Mas o destaque Pra mim Foi o coral No final Na voz De Rosa Neon Meu Deus do céu Muito cabuloso E muito musicão Levou a música Muito além do rap Foi pro âmbito Da música Na minha visão Pesado Ela é o verso de destaque E a rima de destaque Como eu tava falando Pra vocês Tem uma sequência Aqui do Jonga Que eu achei interessante Colocar aqui Ele fala Eu fiz minas Deixar de ser A terra do pão de queijo E virar a terra do Jonga Gostoso igual Se sinta Mas diferencie Ego de vaidade Ou morra tomando no cu Indolatrando o próprio pau Toma Punchline Esquema de rima Que inclusive Ele abusa desse esquema De rima Nessas três rimas Aqui ó Nessa cena Todo mundo é bandido Mas quase ninguém Pegou num revólver De fanbas Aquele menor Que paga na net De fanbas Aqueles menores Que paga na net Querem ser Tekashi Mas nunca fizeram Um 69 Tem um trocadilho Ainda com o Tekashi 69 né mano Que é o mano Sinistrão 69 Se você não conhece Tá ligado E até hoje Esses caras Falando de concorrência Mas como Se jogamos Divisões diferentes Se o Jonga Rima Tem destinatário Já que vocês Se escondem As suas Nem tem remetente Faz uma brincadeira Ainda com Lance Sei lá Do correio Tá ligado Muito sinistro E jogando Divisões diferentes Falando que tipo assim Ele tá na série A E os caras For rebaixados Essa é a ideia E o Hatch manda assim Jazz no rap É o funk Em qualquer parte Cheque depois Mate nós Vive forte Senão a bad Bate Essa sequência Esse flow Ficou mano Absurdo E como ninja imaginário Num capitalismo real Esquizofrenia geral Numa matemática louca Esquece qualquer Espectro Político Teórico Porque na moral Na prática Teoria é outra Assim Feio A punchline Também Com esquema de rima Parecido Que o Djonga Utiliza Tá ligado E a técnica Destaque Tem esse esquema De rimas Que o Djonga Abusou da métrica A, B, A, B Nesse som Várias rimas Mas por exemplo Nessas três destaques Ele usou E o Felipe Hatch Usou também Uma delas Que eu separei ali Além dos trocadilhos Que ele faz ali Como eu falei Pra você Aqui O remetente Do destinatário Do 69 Com o Tekashi Tá ligado Além disso Tem o Flow Por exemplo O do Felipe Hatch Que ele faz assim Ela é de resco O trem Não o trem É o trem Bala feito um frame Achei muito bolado E tem algumas palavras Parônimas Que o Hatch usa aqui Ele fala Favela é o sertão Catete é o sertão O mundo é o sertão Tá certão Achei da hora Esse bagulho também E o Djonga Fala assim O Brasil que eu quero É o Brasil coqueiro Praia grande Família bem Sonho de vagabundo Achei o que eu quero Com o coqueiro Achei muito sinistro Também Essas palavras parônimas São bem parecidas Mas tem sentidos diferentes E são escritas De forma diferente Entendeu E tem punchlines Família Dispenso Fama e like E o que vem O poder do Mike Relações tão sinceras Quanto a existência Do Mickey E agora me surgem Garotas tipo a Miley Antes tinha o nojo Dribble igual o Piquet Eu tô no pique Essa foi pesada também Com um esquema de rima Além disso E tipo driblar igual o Piquet Que é um jogador de futebol Eu pelo que eu sei Sem o Piquet Não tem muito A característica de drible Mas acredito que tenha sido Na intenção De que seja um jogador De futebol Ali driblando Tá entendendo Então tem esse lance Do Piquet Com o Pique também E é isso aí Meu irmão E no geral É isso aí Família Família Apesar do Instagram Do Facebook E todos os bagulhos Fora do ar Não atrapalhou o lançamento Graças a Deus Porque o moleque é honesto E trabalha muito bem Ajuda muito as pessoas E ele Merece ser um dos melhores Discos do ano Tenho quase certeza Eu vou ouvir tudo Daqui a pouco Eu e o Julião De vez em quando Faz uns react Você tá ligado E é isso aí Família Infelizmente Eu não vou conseguir Fazer o disco de chavado Desse Porque eu tenho Uma agenda Tipo de programação De reação a análise Que eu preciso fazer Além dos videoclipes Além do estúdio Que eu preciso gravar E eu preciso Dar essa atenção Família Se eu for fazer Um disco de chavado É Pode ser Que seja esse ano ainda Mas eu vou fazer O do Fabrício Do FBC Sexo, cocaína e assassinatos Né mano Que eu prometi E não consegui fazer No ano passado E tal E tive que gravar meu disco Atropelou as datas Não consegui Mas Tá quase pronto Aqui Tá estacionado Mas logo mais Eu volto aí Demorou? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Se eu madafaca Me siga aqui no Instagram Você tá ligado Satisfação total Vai lá ouvir o disco Fortalece o Djonga E vamos que vamos Demorou? Tamo junto É nóis